Tudo começou na madrugada desta quarta-feira. A PM chegou ao estabelecimento na rua Batista de Oliveira, no centro de Juiz de Fora, depois de perceber uma movimentação suspeita por meio das câmeras do olho vivo. Na qual tinham cinco indivíduos na frente da peixaria. Nesse exato momento foi observado que os autores arrombaram a porta do estabelecimento. Por isso foi acionado, algumas viaturas foram acionadas para se fazerem presente no local. E ao chegar no estabelecimento, foi observado que os autores evadiram pela Getúlio Vargas. Uma equipe conseguiu lograr este em abordar um dos autores na frente do estabelecimento. Três evadiram, sendo pegos logo depois do rastreamento. E um dos autores ficou dentro do estabelecimento. E a equipe ouviu um grito de socorro. Foi feito algumas diligências no local, porém este não foi encontrado. Por volta das cinco e meia da manhã, o Elson chegou para trabalhar e notou que alguma coisa estranha estava acontecendo. Aí veio um movimento de polícia aqui. Já tinha pego, parece, quatro rapazes aqui. E um tinha corrido por cima da laje. Chegamos lá, eles subiram em cima da marquês e pegaram, resgataram um rapaz. Entendeu? Levaram a marca, mas eles ainda estavam andando ainda. Segundo os funcionários, os suspeitos teriam usado esta barra de ferro para arrombar a porta. Aqui a gente ainda consegue ver os sinais do arrombamento e a porta desnivelada. Segundo a polícia, depois que saiu da peixaria, um dos suspeitos passou pelo telhado e ficou preso neste local. Ele foi retirado pelo corpo de bombeiros por volta das sete horas da manhã. Segundo a PM, o rapaz teria ficado preso e como não conseguiu sair, resolveu tirar um cochilo. Um fato importante a ser ressaltado é a tranquilidade do cidadão infrator. O cidadão que estava preso no telhado, ele foi pego dormindo. Foi acionado o corpo de bombeiros, fez presente, diligenciou da melhor maneira possível, retirando o cidadão. Este foi levado até o HPS para atendimento médico. Os cinco presos já têm outras passagens pela polícia. Por crime de furto, roubo, receptação e tráfico ilícito de drogas. Com os suspeitos, foi encontrada uma bolsa com materiais que teriam sido furtados na peixaria. Eles também teriam levado aproximadamente 700 reais em dinheiro, que ainda não foram recuperados. Essa bolsa foi encontrada com papel higiênico, escova de dente e com um dos autores foi encontrado também um pendrive. Do estabelecimento foi retirado aproximadamente 740 reais. Até o presente momento não foi localizado, mas as equipes ainda encontram-se em diligências. Até o presente momento não foi localizado, mas as equipes ainda não foram recuperados.